Um doce varil M'ha pres o cor Mas é o destino Se enxota de mim Dolce Carmi Em surt do cor Mas me faz gaudir Se me foda a mim A meia tarde desmaias A meia tarde desmaias A meia tarde desmaias E o praia já te convém A meia tarde desmaias 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 E a meia tarde desmaias E a meia tarde desmaias E o praia já te convém E a meia tarde desmaias E a meia tarde desmaias E a meia tarde desmaias E o praia já te convém E o praia já te convém E o praia já te convém Legenda Adriana Zanotto